Olha, mês de novembro a gente lembra da Black Friday, mas a Black Friday também tem alguns casos que são decorrentes de fraudes e é isso que o delegado Vitor fala a partir de agora. Doutor Vitor, sempre que tem a Black Friday, há casos de fraude e a Polícia Civil depois se incomoda em relação a isso, porque são fraudes recorrentes, parece que as pessoas caem nas historinhas de sempre. Bilhete premiado não terminou até hoje, continua. Como é o aviso que o senhor pode dar em relação a isso? Bom, Ricardo, o consumidor é atraído pelos baixos valores anunciados dos produtos que são ofertados nesse período do ano. O que o alerta fica aos consumidores que, quando perceberem um valor muito abaixo do praticado no mercado, tomem cuidado. Entrem em sites oficiais dessas empresas. Se o preço estiver muito abaixo, peguem o seu telefone e liguem para essas empresas para realmente verificar se aquilo que está sendo ofertado é da empresa mesmo. Porque a atração é pela redução no valor dos objetos. Então, é um período do ano em que esses criminosos vão acabar se aproveitando, vão ser muitas as ofertas e sempre tem aquela pessoa mais desavisada que acaba caindo nesses golpes. Então, a orientação da Polícia Civil é que, em recebendo qualquer oferta, tome todo o cuidado, analise, verifique nos sites de comparação de preço se aquele valor realmente está condizente com o valor de mercado. Se estiver muito abaixo, ligue para a empresa, verifique se aquilo ali é positivo, se é verdadeiro, para que não tenha o desprazer de não estar recebendo a mercadoria e sair no prejuízo. Até porque os crimes cometidos através das redes sociais são crimes bastante complexos de se investigar. A Polícia Civil demanda o Poder Judiciário através de representações para tentar chegar à autoria desses crimes. Reaver valores, muito difícil, porque com o passar do tempo, cada vez mais difícil é a gente reaver esses valores. E como nós precisamos representar o Poder Judiciário, existe sim uma demora, até que o Judiciário tem que analisar esses pedidos, enfim. Tudo isso acaba causando problemas que a gente não tem como recuperar esses valores. Eu tenho conversado muito com o delegado Jorge Girardi, ele tem se esforçado muito nessa questão lá na próxima do primeiro DP, que são essas questões de fraudes. Ele tem mostrado cada fraude absurda. Comprar carro em site, em leilão que não existe, o tal do bilhete premiado, enfim, uma série de fraudes. E o problema que a polícia não tem, com o Pix é muito difícil chegar na ponta, né, doutor? Com certeza. Aproveitando esse gancho que tu falou do carro, do leilão, eu quase que fui vítima. Por quê? Eu estava pesquisando para adquirir um veículo, entrei na internet, pesquisei um leilão, estavam lá as informações, inclusive com o símbolo do Tetran de Santa Catarina, que teria um convênio, né. Analisei o valor, estava bastante baixo, foi o que me chamou a atenção. No segundo dia, pesquisei novamente o mesmo leilão, o veículo permanecia, só que ninguém mais tinha dado nenhum tipo de lance. Permaneceu por três dias da mesma forma, o que me causou bastante estranheza. Liguei para a presidenta do Tetran, conversei com ela, ela disse, é golpe. Falei com o nosso pessoal do DEIC, passei as informações para eles e eles já estavam investigando. Então, ou seja, nós consumidores somos atraídos pelo valor, né. Então, quando o valor estiver abaixo do mercado, fiquem atentos, porque provavelmente é golpe. Eu, nesse caso, eu sabia que o carro estava muito abaixo e isso me deixou com o pé atrás. Então, esse fica o alerta para as pessoas. Caindo no golpe, a orientação é o quê? Que as pessoas entrem em contato com a operadora do cartão de crédito, se o pagamento foi realizado através do cartão de crédito, ou através da sua agência bancária, né. Registre o boletim de ocorrência. Nós temos também a delegacia da Polícia Civil virtual, onde pode ser registrado esse boleto de ocorrência. E, a partir daí, a Polícia Civil vai tentar fazer o trabalho investigativo da melhor maneira possível para tentar chegar à autoria dos crimes. Tá bom, doutor Vítor. Falando sobre a Black Friday, vem aí muito cuidado. A internet é uma armadilha. Muitos acabam comprando, não recebendo, ou compra através da foto, não recebe aquilo que viu. Então, todo cuidado é pouco para que você não termine aqui em uma das delegacias de Criciúma.